A partir de agora as notícias do Senado e da Política, entrevistas e comentários com a equipe de jornalismo da Rádio Senado. Está no ar o Conexão Senado. A Rádio Senado estabelece um contato amplo, direto com o seu ouvinte ao máximo possível. O ouvinte entra em contato conosco das mais diversas regiões do país. Muitas mensagens são encaminhadas diretamente aos próprios senadores. São perguntas pelo andamento dos projetos, opinião a respeito de determinada matéria. Isso serve até muitas vezes para o senador saber ter um termômetro, um filtro daquilo que está acontecendo de fato nas várias regiões do país. Tudo que é decidido aqui ou que não é decidido aqui, interfere na vida do cidadão. Então a gente tem uma rotina aqui de ser muito criterioso, buscar sempre a transparência para que as pessoas em casa possam receber pela TV Senado, que depende de nós servidores, o máximo de transparência possível sobre o que acontece aqui no Senado. Nós estamos na internet, nós estamos nas mídias sociais. Nós fazemos o portal do Senado, o portal da TV Senado, nós fazemos a TV Senado, nós fazemos a Rádio Senado. Nós estamos aqui para levar ao cidadão a informação sobre o trabalho do Senado e dos senadores. Nós estamos aqui para aproximar o Senado do cidadão. O dia de trabalho de um jornalista do Senado é altamente vinculado à atividade parlamentar. Começa com o exame da pauta legislativa, do que eles estão debatendo, do que eles estão pensando em votar, dos projetos que estão tramitando na casa. Entender um projeto, entender uma fala de um senador, saber para que lado o projeto vai andar, se ele realmente vai ser votado, se não vai, é a tarefa essencial nossa. Todos os dias nós cobrimos absolutamente tudo o que acontece no Senado. Todas as comissões, tudo o que acontece no plenário, audiência pública, projeto votado. Então a gente tem que ficar bem atento, saber de tudo o que os senadores estão pretendendo votar, discutir, o que vai sair da comissão, vai direto para o plenário, o que vai ser arquivado, o que vai direto para a Câmara. Tudo isso a gente tem que ficar de olho e a gente divulga isso todos os dias no nosso portal de notícias. Nesse ano de 2015 nós tivemos um crescimento nos acessos, na visualização do portal Senado Notícias, que saiu de 550 mil visualizações aproximadamente no mês de janeiro e fechou agora o mês de novembro com 1 milhão e 200 mil visualizações. Deve-se esse resultado principalmente ao foco nos interesses do cidadão. A gente trabalha com fotojornalismo dentro do Senado, ou seja, atividade dentro do plenário, nas comissões, são todas registradas. E a partir daí a gente disponibiliza esse material no portal de notícias do Senado, que é a nossa grande vitrine. E de lá a gente alimenta um banco de imagens, que tem toda a cobertura, está lá disponível para quem quiser baixar, desde o veículo de comunicação da cidade do interior aos grandes veículos, ou próprios gabinetes que também usam o nosso material, ou o cidadão que quiser consultar. Na verdade a gente aparentemente se atém à notícia, ao fato do dia, só que a gente tem que lembrar que esse registro fica para a história, porque ele é o que resume o que aconteceu em uma determinada época, então a imagem ajuda a consolidar essa informação, a fazer esse recorte no momento histórico. Aqui no Senado nós temos uma área específica de redes sociais, que é o núcleo de mídias sociais. E o que nós fazemos aqui é difundir as notícias do Senado Federal, o que acontece aqui no dia a dia, quais leis são aprovadas, os debates que estão ocorrendo aqui. E além disso, nós temos também uma preocupação de informar o cidadão sobre questões que já passaram pelo Senado Federal, como leis que já foram aprovadas, que nós sabemos que muitas vezes os cidadãos não conhecem. E além disso, passar mensagens de cidadania. Nós conseguimos chegar numa linguagem que está desde então atraindo bastante o cidadão. Nós percebemos um crescimento exponencial de seguidores. No início do ano eram 200 e poucos mil, e agora já chegamos em 800 mil. Nós conseguimos atingir mais de 20 milhões de brasileiros praticamente todas as semanas, somente por meio do Facebook, que é o nosso meio de massa. Eu trabalho no serviço de visitação do Congresso Nacional. A gente recebe anualmente aproximadamente 150 mil visitantes. São em média 300 a 400 visitantes por dia, durante a semana, e 2 mil visitantes por fim de semana. Então isso mostra como as pessoas vêm para Brasília e elas querem conhecer o Congresso. Elas querem conhecer esse prédio que é o grande monumento da cidade. Então quando a gente termina normalmente a visita, ele termina entendendo claramente o papel das duas casas. E isso é o que motiva e muito o meu trabalho. Todos os dias, quando eu levanto eu falo, hoje eu vou mudar a cabeça de alguém, vou fazer alguém entender melhor o poder legislativo no Brasil. Você, estudante do ensino médio de escola pública estadual. A coordenação de publicidade, marketing, comap, cuida de atender as demandas da comunicação e de outros setores da casa, por meio de uma linguagem publicitária, para divulgar os serviços ao cidadão. Então a gente tem vários serviços no Senado, como o Jovem Senador, que é um projeto muito interessante com estudantes do Brasil inteiro. O E-Cidadania, que é um projeto de participação popular. E todos esses projetos, por meio de campanhas publicitárias e divulgação, a gente informa o cidadão sobre a existência desses serviços no Senado Federal. No início da noite a gente se reúne todos os dias, todos os coordenadores dos veículos, um representante de cada veículo, pelo menos, para que a gente possa definir como é que vai começar o dia seguinte. Isso inclui todos os veículos e todas as áreas que produzem algum conteúdo na comunicação, inclusive a fotografia. Então todo o esforço que a gente tem nessa reunião diária é justamente fazer esses ajustes, para a gente ter uma cobertura mais dinâmica, mais econômica, mais otimizada, mas que também dê ao cidadão uma visão ampla de tudo o que acontece aqui no Senado. A central de pautas é responsável por todo o levantamento de informação que a gente precisa para que o repórter vá a campo fazer o seu trabalho. Como isso atende a todos os veículos, sempre há uma preocupação de fazer uma coisa centralizada para não repetir o trabalho em cada veículo ou em cada setor que produz conteúdo. Os repórteres da agência estão lá, ficam lá dentro no plenário, nas comissões, com os fotógrafos, produzindo todo o material e a gente aproveita esse conteúdo deles e também da rádio, da TV, toda a integração da Secretaria de Comunicação e adapta aquilo para o formato de jornal impresso. A gente faz uma edição daquilo, seleciona as fotos que acrescentam na informação para o leitor, para o cidadão. Quando o jornal já está todo pronto, as páginas todas do jornal prontas, aí a gente fecha o arquivo e manda para a gráfica para começar a impressão lá e poder distribuir no dia seguinte. O cidadão, quando procura os nossos veículos, a TV, a rádio, jornalista, jornal do Senado e agência do Senado, ele vai encontrar aqui a informação correta, apresentada de uma maneira didática e de uma forma responsável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL